Olá, gente! Tudo bem com vocês? Feliz ano novo para todo mundo. Como a gente combinou, então, vou deixar uma aulinha de cancã gravada para a gente poder trabalhar e ninguém ficar com o corpo parado nesse início de janeiro. Espero que vocês gostem. Um beijo! Vamos lá! A gente vai começar, como sempre, com o nosso chão. Dobre, estica, dobre, nesse. Oito vezes para a direita, oito vezes para a esquerda. E depois a gente vai fazer quatro vezes com as duas pernas, tá? Vou fazendo junto com vocês. A música é nova. Então, vamos ver se vai funcionar. Relaxa os braços para o lado. Lembra de comprimir bem o abdômen durante todo o exercício. Vamos lá! Sete e oito. Dobre, estica, dobre, desce. E dois. Esquerda e um. A mão pode ir lá embaixo do quadril e vamos com as duas pernas agora quatro vezes. Na última, fica lá pertinho do chão. E relaxando. Agora, dobre, estica, desce e estica. Mesma coisa, direita e esquerda e depois faz duas. E um. E vamos esquerda. As duas. Ficou. Segura bem a barriga. E relaxa. Vamos abrir um pouquinho. Deixa pesar. Tente não se encaixar o quadril. Deixa encaixadinho. Só deixa a virilha abrir um pouquinho lá. E esticou sem fechar a perna. Mantenha um pouco de anel. E agora vai ser só esticar, dobra, desce. Um, sete e oito. E vai esquerda. Mais uma vez. E vai. Meus. E vai. E relaxa O último agora, sobe e dobra Estica e desce Sete e oito Esquerda Estica a pontinha dos dois pés E vai as duas Ficou E relaxa Abre um pouquinho de novo Encaixa lá bem o quadril Esticou E agora a gente vai fazer A mesma frequência, sobe e de lado Então vamos lá Dobra, estica, dobra, desce E dobra, estica E dobra, desce E vamos emendar, dobra, estica, desce E vamos emendar, dobra, estica, desce Aê Outro lado, a mesma coisa Sete e oito E dobra, estica, desce E meda, dobra, estica, desce Aí, virou. Agora a gente vai emendar. Sobe, dobra, desce. Sobe, dobra e estica, oito vezes de cada. Dois, sete e oito. Presta bem atenção na música. Fazer bem no tempo da música. E emenda. Sobe, dobra e estica, desce, dois. E aí, outro lado, mesma coisa. E aí, outro lado, mesma coisa. E emenda. E sobe, dobra e estica, desce, dois. Vira um pouquinho a barriga para baixo. A gente vai fazer agora o batimã com a direita, oito vezes, com a esquerda, oito vezes, não é aberto. E aí, outro lado, oito vezes, com a esquerda, a esquerda, oito vezes, com a esquerda, oito vezes, com a esquerda, oito vezes, com a esquerda. Lembra de não deixar o ombro subir Empurra lá o chão Para o ombro ficar mais para baixo Pode ir para frente, não precisa olhar para cima por enquanto Juntem lá os calcanhares Desceu E mais uma vez Agora sim, pode ir lá para cima E relaxa Terminamos agora a parte inicial do nosso aquecimento Agora a gente vai ficar um minutinho fazendo a posição do gato Então aquela posição que a gente já conhece A gente vai fazer ela bem fracionada Então segura bem o abdômen Aqui a gente está na posição neutra A gente vai começar com o nosso quadril Então a gente vai empinar lá o quadril Aqui as minhas escápulas estão neutras Eu vou juntar elas lá atrás E em seguida eu vou olhar lá para frente Daqui a gente vai fazer o contrário Desce a cabeça Afasta as escápulas E só depois eu volto o quadril Encaixo o quadril A gente vai ficar um minuto fazendo essa transição Pode fazer bem lentinho Cada um no ritmo que sentir mais confortável Eu pensando sempre em fazer bem fracionadinho Então vamos lá Valendo A gente vai voltar A gente vai falar Aí, voltou para a posição. Agora a gente vai fazer o exercício da minhoca, para a gente alongar um pouquinho. Então, o exercício a gente vai começar em pé, sempre o abdômen contraído e a gente vai começar lá na cabeça. Vai encostar o queixo lá no peito, vai enrolando, enrolando a coluna, vértebra por vértebra, até chegar lá no chão. Então, aqui se for necessário, pode dobrar um pouquinho o joelho, se não, pode deixar ele estendido lá, se conseguir, deixa ele estendido. Colocou a mão no chão, a gente vai caminhar lá para frente, deixando sempre a cabeça mais relaxada, não precisa olhar, não precisa tensionar. Chegou lá na posição de prante. Quem precisar, vai ficar aqui dois segundinhos nessa posição. Quem conseguir, quem estiver bem disposto, vai descer. Uma flexão, voltou. Caminha de volta. Pode flexionar o joelho e sobe desenrolando. Beleza? Então, quem conseguir, faz uma flexãozinha lá. Essa flexão, ela pode ser ou nos pés, como eu fiz, ou então a gente pode encostar o joelho, faz a flexão apoiando o joelho e volta. Quem estiver muito cansado, quem ainda não estiver fazendo apoio, pode só sustentar lá na prancha dois segundinhos e aí volta e sobe desenrolando, ok? A gente vai ficar um minutinho também fazendo esse exercício. Pode fazer no seu ritmo, não precisa necessariamente mais trabalhar. A gente vai ficar um minutinho também fazendo esse exercício. E sobe desenrolando. Ae! Agora a gente vai voltar lá pro chão e vamos fazer um pouquinho de abdominal. Então, a gente vai fazer 30 remadores. Lembrando então que o remador, a gente começa lá deitado, pode arrastar o pé pelo chão, abraça os joelhos e volta. Lembrando que tanto a subida quanto a descida, a gente faz a pulona mais arredondadinha. Vértebra, vértebra sobe, vértebra, vértebra desce. Vamos fazer 30. Quem precisar, pode descansar no meio, depois continua. Ou se sentir que não tá no clima de fazer 30, pode fazer um pouquinho menos. Vamos cada um no seu limite. Quem quiser, pode fazer o abdominal normal. Facilitar um pouquinho o exercício pra conseguir fazer mais. 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 10. Se inscreva no canal. Pode relaxar um pouquinho. Vamos respirar, que ainda tem mais um abdominal para a gente fazer. A gente vai fazer agora a bicicleta. Esse todo mundo conhece, todo mundo já fez. Então, vai deitar lá. Vai trazer o cotovelo direito. O cotovelo esquerdo, o lado do joelho direito. E vice-versa. Beleza? Vamos fazer 30 vezes aqui também. Falando. Vamos ao passo a passo. Aí Abraça um pouquinho os joelhos Quem não tem que não pode ir terminando Pode fazer mais desvalar se quiser Relaxa um pouquinho os pés Virei o outro lado para subir Agora a gente vai para finalizar Alongar e fazer um pouquinho de compressão lá para as pernas, tá? Então, primeiro a gente vai fazer a compressão Os braços podem ficar ao lado ou podem apoiar no chão Mas só se precisar, se conseguir faz com os braços ao lado A gente vai elevar a perna direita oito vezes Fica oito tempos lá sustentando Repete com a esquerda E depois a gente vai alongar lá na frente Esse alongamento A gente vai colocar as mãos lá em cima Vai pensar em alongar a coluna E aí sim a gente vai lá na frente Tocar os nossos pés e descindo Vamos fazer também oito vezes E aí no final a gente sustenta oito tempos, tá? Então vamos lá Compressão Respira E subiu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E fica Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Relaxa Coloca as mãos lá em cima E a gente vai oito vezes E a gente vai oito vezes tocar o pé E a gente vai oito vezes tocar o pé E voltar Vamos lá Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Fica lá na frente Fica lá na frente Quem puder pode colocar o cotovelo lá no chão Que vai ajudar a alugar E fica lá um pouquinho Pode relaxar o pé E subiu Desenrolando Agora a gente vai fazer uma sequência bem curtinha Começa no chão Então a gente vai deitar no chão e vamos lá pra frente A gente vai ficar com as perninhas assim dobradas, tá? Então fica aqui assim Aqui a mão tá segurando a saia E as pernas vão ficar desse jeito aqui E aí a gente vai fazer Direita, esquerda, subindo Então a perna vai só fazer isso Mantenha os joelhos bem grudadinhos um no outro E a perna vai só subir Direita, esquerda, direita Direita, esquerda Seis, sete Fechou Continuando Fizemos sete Então a gente terminou com a perna direita lá em cima A última subir e descer Estica a perna esquerda Sobe Desce Vai cruzar a perna direita Então ela vai esticar Cruza lá em cima da outra Estica de baixo Estica de baixo E descruza Então vai ficar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Junta Estica esquerda Estica a perna esquerda Cruzou Estica esquerda De novo E descruzou E a gente vai repetir toda essa sequência Começando com a perna esquerda Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Estica a direita Cruzou Estica a direita Descruzou Continuando Agora a gente vai fazer Direita Esquerda E vai ficar lá em cima Um, dois Então vai ficar Um, dois, três, quatro Vai manter as duas lá em cima Então o que tem de diferente? No início é igual Um, dois, três Até aqui é tudo igual Só que agora Ao invés de eu dobrar a perna direita Eu vou esticar a outra E manter as duas lá em cima Então vai ficar Um, dois, três e estica E aqui a gente vai fazer Um rondizinho Com a perna direita Então aqui, ó Separando Eu só faço esse movimento aqui Vai um pouquinho pra dentro Estica de novo, tá? Só um rondizinho Andedã, né? Que é pra dentro E aí vai repetir Direita Esquerda Direita Então vai ser Um, dois, três, quatro Cinco, seis Desce, sete e oito Começa com a esquerda Um, dois, três, quatro Ronde Sete e oito Mais uma vez pra direita Um, dois, três, quatro Ronde Desceu Então agora vamos fazer Tudo Desde o início da sequência Lembrando que no início Tem saia Mas essa segunda parte A gente vai fazer sem saia Pra não ficar muito complicado Por enquanto Então Cinco, seis Sete e oito Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito Esquerda Cruza Esquerda Descruza Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete e oito Direita Cruza Direita Descruza E Um, dois, três, quatro Cinco, seis Desce, sete e oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis Desce, sete e oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete e oito Certo? Não é fácil, porque a música é rápida E é muito fácil a gente se confundir Então tem realmente que fazer algumas vezes pra conseguir pegar Também errei várias vezes antes de conseguir fazer Mas depois que a gente aprende, fica fácil, fica legal Terminamos aqui a perninha A gente vai virar pro nosso lado direito Eu viro assim, ó Viro e fico assim a chite, tá? Aqui E eu vou passar a perna de trás pra frente E subir, certo? Então de novo, a gente tá lá no chão Virou, perna de frente e de trás da brazinha Passou pra frente a perna de trás e subiu Quem precisar pode apoiar a mão no chão ali discretamente E subir sem fazer muito peso, ok? Então a gente vai subir E aqui a gente vai só balançar a saia até a música virar Vocês vão ver que a música vai ter uma virada E vai começar um ritmo bem mais forte Então a gente vai ficar aqui balançando a saia enquanto isso Lembrando que sempre que a contagem é número ímpar Meu braço tá pro lado direito Sempre que é número par Braços pro lado esquerdo Daqui, assim que a música virar A gente vai fazer o passo que é o Traz em cima, cruza Traz em cima e fechou Então como que é? Vamos recapitular Ele vai fazer um bom pra tempo atrás Então ele vai começar assim Perna direita pra trás Perna direita pra trás Bate uma Cruzou Cruzou Frente Daqui ele faz só a pontinha do pé Pra fazer essa passagem E ele volta lá pra trás Bate uma E fechou Lembrando que é tudo puladinho Então vai ficar Traz em cima Cruza Traz em cima E fechou Certo? Então toda Todo tempo Vai ter um pulinho Então vai querer Atrás Em cima Cruza Na passagem também E Traz Em cima Fechou Então rápido fica Traz em cima Cruza Traz em cima E fecha Ok? A gente vai fazer lado direito Lado esquerdo Em seguida um do outro Então vai ficar Traz em cima Cruza Traz em cima Fecha Traz em cima Cruza Traz em cima Fecha O que tem que lembrar? Principalmente dos pés, né? A gente já sabe fazer esse passo Mas tem sempre que lembrar do pé Então o pé Na hora do batimão Ele vai estar flex Na hora dessa passagem aqui Ponta Então esse É crucial, tá? É muito comum A gente acabar deixando o pé relaxado Nessa passagem Porque ela é rápida Mas Na hora de fazer isso Vamos fazer pontinha do pé Ok? Então vai ser Traz em cima Cruza Traz em cima Fechou Traz em cima Cruza Traz em cima Fechou Continuando Depois então Traz em cima Cruza Traz em cima Fechou A gente fez com a direita Fez com a perna esquerda Então agora Continuando A gente vai fazer Plie 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 Batimão Igual aquele clássico Do cancan Igualzinho aquele Só que a gente vai fazer Só com a perna direita Então vai ficar Um, dois, três, quatro Já abre a base Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete e oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete e oito Ok? Então novamente Plie 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 Batimão Abriu a base A gente pisa no cinco Seis Sete Junta Oito Um, dois Três Quatro Abre no cinco Ronde Seis Sete Junta Oito Beleza? Então emendando tudo Desde o Traz em cima Cruza A gente tava aqui na saia A música virou Cinco, seis, sete e oito Traz em cima Cruza Traz em cima Fecha Traz em cima Cruza Traz em cima Fecha Passa Batimã E Rondejando Passa Batimã E Rondejando Certo? Pra fechar Terminamos aqui Com a perna fechadinha A gente vai girar pro lado direito Um Dois Três Quatro Saia Cinco Seis Sete Oito E inclina bem pouquinho O tronco pra frente Girou pra esquerda Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Fica 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 oito Ok? Então esse aqui a gente já conhece bem Girou Saia Girou Esse aqui é um pontezinho, tá? Então o pé, ó, ele fica na meia ponta Na meia ponta Fechadinha a perna A gente não deixa a perna aberta Então a perna é um dedã A gente não vai abrir Só o pé que fica ligeiramente um dedão Mão na cintura E vai trocar Direita Esquerda Direita Pra deixar um pouquinho mais charmoso A gente pode dar uma intenção aqui no tronco Tá? Com os ombros Então na hora que vem a perna direita Eu inclino só um pouquinho, ó O meu ombro esquerdo pra frente E troca E troca Bem sutil, tá? Tentei não levantar muito os ombros É só uma leve intenção aqui Pode colocar o charme de vocês Que eu tenho certeza que vai ficar legal Ok? Então a nossa sequência hoje é até aí E agora, gente, é treinar até conseguir acertar Que eu também demorei, tá? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.